Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jr. Olá, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, dando seguimento ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos, uma iniciativa do Grupo em Foque de Comunicação e do semanário Boc News. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o candidato do Partido Novo, o empresário João Vilela, que já está aqui em nossos estúdios. Eu gostaria de começar essa entrevista, candidato, como faço com todos os demais, uma pergunta comum a todos, uma pergunta inicial, que é a seguinte, por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Muito obrigado pela presença, João. Obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado Chico, obrigado a todos. A resposta é bem interessante, Chico. Eu gosto muito de cidades, desde 1991 eu estudo as cidades, estudo o Santos em especial, já fui em vários lugares do mundo, conheci as cidades, e vi que as cidades podem evoluir muito. E eu não queria realmente entrar para a política dessa forma direta. Eu falei, é possível a gente fazer um trabalho da forma indireta, através da sociedade organizada. Eu sou diretor da CDL Santos Praia, e dessa forma falei, bom, vou entrar em contato com a Prefeitura, eu conheço praticamente todos os secretários, todo mundo da Prefeitura, os próprios vereadores. Eu falei, é possível a gente melhorar a cidade. E a cidade só tem caído. Para você ter uma ideia, de 2014 a 2019, nós perdemos 20 mil empregos em Santos. O crescimento de 2019, nós estamos falando antes de pandemia, ou seja, situação anterior. Eu vou colocar que a pandemia piora muito. Mas em 2019 nós tivemos um crescimento pífio, segundo o Caged, de 104 empregos. Para voltar a 2014, nós levaríamos 200 anos. Nessa meia, não. 200 anos para chegar ao nível de emprego de 2014. A gente viu bem, quem anda pelo centro de Santos, vai pelos lugares de Santos, viu a quantidade de lojas fechadas, empresas fechadas. E emprego vem de empresas. Esse é o grande ponto. Então eu tentei, durante 10 anos, não só nesse governo, mas um pedaço do governo anterior também, para que tivessem ações, para que a gente pudesse voltar a crescer em Santos. É possível voltar a crescer. Muito mais. A gente começou a ver as cidades da região, cidades da nossa região crescendo muito mais. A Praia Grande evoluiu muito em termos de empresas crescendo lá. E a cidade cresceu muito. Santos, o centro de Santos, não tem paradoxo no mundo. O mundo não tem equivalente no mundo, em termos de centro, que aconteceu o que aconteceu. De perder restaurantes tradicionais. Restaurante é a primeira coisa que abre e a última que fecha. Quando a gente começa a ver restaurantes tradicionais fechando, é porque teve algum problema muito sério na região. Então nós vemos um centro abandonado. O mercado municipal, que sempre pulsa das cidades, e eu conheço o mercado municipal tanto no Brasil quanto no mundo, é uma coisa que eu gosto de ver. O mercado é uma atração em qualquer cidade do mundo. E no Brasil também. E fala do Brasil também. De Poços de Calda é fantástico. De Curitiba é muito bacana. De Florianópolis é fantástico. É o horizonte. Todos os lugares. Eu vou primeiro para as outras cidades. São Paulo. São Paulo. São os mercados municipais. Salvador. Salvador. Nós temos Brasil e no mundo. Na Itália, eu vou, os mercados municipais são fantásticos. Na França, a mesma coisa. Na Ásia, a mesma coisa. Você vai encontrar mercados e vou te mostrar a cidade. O nosso está abandonado, mas de uma forma triste, Chico. Triste. E a nossa cidade tem um potencial enorme. Então, eu tentei, durante 10 anos, falar, olha, gente, fui muito bem recebido. Não posso falar disso, porque todos os secretários não seriam muito bem. Viemos com propostas para os vereadores. Vizemos audiência pública na Câmara para essa evolução da cidade. Porém, nada é feito. O que falta, João? Vontade política ou gestão? Ou ambos? Vontade política, gestão, planejamento, foco, prioridades, acabar com privilégios. Hoje, o grande problema é esse. Nós não conseguimos fazer um gerenciamento adequado das cidades. E Santos cresceu muito pouco. Então, como eu estou falando, o crescimento de Santos é absurdo. Registro. Registro. Cresceu 16 vezes mais no mesmo período. Não é 16% mais. É 16 vezes mais. Mas, falavam, a gente pode ser uma exceção. Não, mas não é. Todas as cidades, eu comparei cidade por cidade. Sorocaba, Araquara, Ribeirão Preto, São José dos Campos, todas as cidades, mais ou menos, no mesmo condição do estado de São Paulo. Todas. Todas cresceram muito mais do que Santos. Agora, candidato, aproveitando esse gancho que você está trazendo aqui para o nosso debate, para a nossa conversa, Santos tem um belo orçamento. O orçamento, o sucessor, o ano que vem, será da ordem de 3 bilhões, um pouco mais de 3 bilhões de reais. Só que 95% desse orçamento... Comprometido. Está comprometido. Ou, conforme o pessoal, o custeio da máquina é elevadíssimo, sobrando, restando, se tanto, veja, 5% para investimento. Como realizar, retomar o desenvolvimento econômico, com vontade política, com gestão, com uma margem tão pequena de investimento? Se é que se tem essa margem? Não tem mais essa margem, Chico. Essa margem, ela é antes de Covid. Talvez, antes de Covid fosse 4,5, hoje talvez chegue a 3,5. Quanto muito? Pior. Agora, primeira questão, nós temos muitas empresas inchadas em torno da prefeitura. Nós temos 513 cargos de confiança. Alguns bons nomes. Mas a grande maioria é indicação política ou amizade. Não dá para ficar assim. Nós temos que ter pessoas competentes. Nós temos 26 secretarias, entre secretarias, empresas de economia mista e autarquias. Nós temos 26 insanos. Todos com uma chefia, todos com gabinete, todos com nobres. Incluídos com as fundações. Incluídos com as fundações. 26. Algumas com duplicado. Por exemplo, nós temos a secretaria de esporte e a fundação pró-esporte. Por que tem essas duas? Para que tem essas duas? Quem cuida de eventos insanos? Turismo, secretaria de cultura? Qual a secretaria que cuida de eventos? Nós não sabemos. A prefeitura não sabe. Nós não temos minimamente um calendário de eventos. Nós não temos um calendário de eventos. Então, nós temos várias coisas. Primeiro, reduzir essa máquina inchada que não tem andado. Valorizar os bons profissionais. Não é tirar por tirar. A administração tem que ser feita de uma forma equilibrada. Então, nós temos que reduzir essa máquina. Coab. Por exemplo, a Coab, nós temos 500 milhões de reais de passivo a descoberto. Ou seja, se você vender tudo... 600 e pouco. É, tá, mas... A descoberta é absurdo. Claro. Se você vender toda a Coab, você tem que pagar 500 milhões. Meio bilhão. Prodesan, uma dívida imensa. Você tem a CET. Se você juntar as dívidas da cidade... E breve. E breve. Dá quase 2 bilhões. Não tem uma situação equilibrada, tanto que a prefeitura... Não tem. Exatamente. Para pagar. Na verdade, você vê o viaduto. Todo mundo aplaudiu. E eu acho necessária a obra. Uma obra necessária, apesar de não ter resolvido a questão das enchentes, uma série de coisas. Mas vamos pagar quase 1 bilhão no final das contas. Porque... E o que é pior? A prefeitura não tinha 1 real para fazer o viaduto. Então, ela fez um empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Que não precisaria. Daria para ter feito uma parceria com a Ecovias, com o governo do estado. Dava para ter... Mas pela velocidade, para se inaugurar pela velocidade, se fez isso. Você faz um acordo com a Caixa Econômica Federal. Só que para fazer esse empréstimo, você precisa de 7% do valor. Dava 30 milhões, aproximadamente. A prefeitura não tinha esse dinheiro. O que ela fez? Um empréstimo do empréstimo. Fez um empréstimo de 30 milhões para fazer um empréstimo. Ou seja, estava totalmente quebrada. Então, o primeiro ponto é desinchar a máquina. Nós temos mais de 100 imóveis locados. Muitos deles sem utilidades na prefeitura. Para juntar esse pessoal todo. Para essa máquina ficar grande. Então, você tem que acomodar tanta gente, tanta coisa, que a coisa fica realmente travada. Aí, carros. Se pegar a coisa de carros locados pela prefeitura, se você colocar todos na rua... O custeio vai lá em cima. Se você colocar todos na rua, você vai ter trânsito só dos carros da prefeitura. João, eu queria agora chamar para a nossa conversa, para o nosso debate, o colega jornalista, Humberto Chaluri, que está lá na redação do Boquinhos. Eu queria, então, falar o Chaluri. Seja bem-vindo. Olá, Chico. Tudo bem? Bom dia aí para vocês. Muito obrigado, João, por ter comparecido à nossa entrevista, que é muito útil para a população poder conhecer as propostas, as ideias. Muito obrigado pela presença. Gostaria de aprofundar um pouco essa questão, que eu acho que é até uma bandeira do Partido Novo, que é essa questão de racionalização das máquinas administrativas, enxugamento. E a gente vê um exemplo que nós estamos tendo agora em Minas Gerais, do governo do Estado, que há dificuldade em estabelecer esse processo, porque aí demandam também muitos interesses e, por vezes, uma relação direta com o Legislativo, que abriga, talvez, muitas pessoas em cargos de confiança, por interesses de votações, etc. Como é que ele pretende, como é que o caso do Sérgio de Alito Prefeito, ele pretende se relacionar nesse sentido e implantar realmente um projeto de enxugamento da máquina? Veja, Charubi, dá para fazer isso com muita tranquilidade. Claro que nada é fácil. Toda alteração, para manter o status quo que nós temos hoje, é só manter, é fácil. Agora, quando você vai ter uma alteração, você tem que demonstrar para a Câmara que aquilo é melhor para a população. E quando a população quer alguma coisa, a gente tem visto isso em votações no Congresso Nacional, nos governos estaduais, quando a população deseja aquilo, é de interesse da população, como você acabou de colocar, nós não temos orçamento. Então, a população precisa de uma série de coisas. Os próprios vereadores acompanham dessa forma. Então, tem que ter um diálogo muito bom com a Câmara, sem dúvida nenhuma. E é possível. Minas Gerais foi um ótimo exemplo que você colocou. O Estado estava completamente quebrado, completamente quebrado. O governador Zema pegou no seu primeiro mês Brumadinho, que teve um acidente terrível, que foi um problema seríssimo. Depois, logo em seguida, poucos meses depois, alguns meses depois, no outro janeiro, teve aquela enchente terrível e agora veio a pandemia. E ainda assim, tem conseguido fazer, de certa forma, Minas Gerais crescer, porque está acabando com privilégio, com burocracias. Mesmo em relação à Covid, veja, Minas Gerais tem 10% da população e teve 1% dos casos do Brasil. São Paulo tem 20% da população e teve 24% dos casos do Brasil. Então, apesar de toda dificuldade financeira, ele tem conseguido com simplicidade, com economia, com exemplo, que é outra coisa fundamental. Quem vai administrar qualquer coisa tem que dar o exemplo. A primeira pessoa que tem que dar o exemplo de não ter privilégio é quem está comandando. Então, isso é possível fazer, dá para fazer. Dá trabalho? Dá trabalho. É simples? Claro que não. Não existe fórmula mágica. É um trabalho contínuo, demonstrando, transparente, transparência fundamental. Quando as pessoas começam a ver que a coisa está funcionando de uma forma adequada, elas apoiam. Se não tiver, elas têm que ser contra. E isso faz parte da democracia. João, veja, você abordou no início das suas considerações a questão do enxugamento da máquina, corte de privilégios, enfim, adequar a máquina. Ou seja, são medidas importantes no sentido da redução de gastos, da redução de custos. Agora, retomar o desenvolvimento econômico e gerar empregos é o grande desafio que é colocado, eu acho que, para qualquer candidato à Prefeitura Municipal de Santos. A par dessas medidas de contenção, de equilíbrio e tudo mais. De que forma o Partido Novo, qual a fórmula, a maneira do Partido Novo de pensar essa questão e de gerar empregos com a devida urgência? Porque, realmente, quem está desempregado precisa de um emprego com urgência. Sem dúvida. Bom, não existem soluções simples para problemas complexos. E esse é o problema complexo. São várias áreas que têm que ser atuadas. A primeira, acabar com burocracia. É o primeiro ponto. O empresário não vai onde tem grandes burocracias. Certa vez, meu irmão, ele é CEO de uma empresa em Sorocaba. E, no fundo, dessa empresa que ele trabalha, tem uma empresa que fabrica essas pás eólicas. E são muitos exportados aqui em Santos. Quem vai no Porto vê, em grande quantidade, um navio enorme, aquele tamanho das peças. Ele perguntou para o dono, ele falou, vem cá, por que você não monta uma fábrica lá em Santos, em Cubatão, ali na Baixada? Porque o trabalho que você tem para trazer um equipamento desse, você para, você para Castelo Branco, você para, às vezes, na cidade de São Paulo, você para tudo. É um custo altíssimo, difícil. Ele falou, porque é burocrático lá. Eu tenho me encontrado com vários empresários. A dificuldade de você empreender. Até construtores. O pessoal, ah, o construtor também não dá. Eles estão chateados, estão revoltados pela dificuldade, pelo custo elevado, pela burocracia, pelo tempo que leva as coisas. Então, tudo isso é importante e levado em conta pelo empresário. Então, facilidade de você montar a empresa, menor burocracia, rapidez, são os pontos importantes. Não é só isso. São atrativos para que a empresa venha. Não, é só isso. Tem muito mais. Tem a questão da segurança, tem a questão da flexibilidade dos lugares, tem uma série de pontos. É só ver o que acontece com o centro de Santos e o que acontece com o centro de São Vicente. Por que o centro de São Vicente é tão valorizado e o de Santos não é? Será que é mais fácil montar uma empresa em Santos ou em São Vicente? Ou em Praia Grande? Ou em Cubatão? Ou no Guarujá? O empresário, ele olha isso. Tanto é verdade que muitos estão saindo de Santos e indo para outras cidades da Baixada. Então, a prefeitura não pode perder negócio. É esse que é o grande ponto. Muitos empresários saíram. Vamos deixar claro novamente. Emprego vem de empresa. Esse é o diferencial. Não vem do poder público. A exceção, sim. Mas nós temos 12 mil funcionários públicos. Nós não podemos contratar mais ninguém, porque no limite já passamos até do ponto, porque não tem dinheiro mais para isso. Salubi, queria que você continuasse no debate aqui nosso. Por favor, formule mais uma pergunta. Agora, eu queria aproveitar um pouco da experiência do João Vilela na frente do CDL, para a gente falar um pouco sobre o centro da cidade. Eu acho que é uma realidade triste, porque muitos projetos já foram desenvolvidos no centro. O último agora é o Alegra Centro, com a instalação no Museu Pelé, uma parte do centro velho recuperado. Mas a gente nota que tudo que é feito dura um período e não progride. A gente teve agora o azar também da pandemia, que acabou também limitando as ações. E o que a gente nota é que normalmente a prefeitura faz as iniciativas, mas no contexto geral, a iniciativa privada participa pouco também. Eu acho que, em termos de se organizar para fazer eventos próprios ou para desenvolver projetos onde a prefeitura apareça apenas como apoiadora. Eu gostaria de saber se isso é fruto de uma falta de um relacionamento mais próximo entre os empresários da cidade, a prefeitura, ou a falta de um projeto comum que pudesse orientar. e se ele tem alguma ideia para realizar no centro da cidade, que poderia ser mais um polo de atração turística da cidade. Perfeito, Xanubi. Eu vou dar um exemplo meu. Há alguns anos atrás, há uns oito, nove anos atrás, eu resolvi, pensei em montar um restaurante na primeira quadra da Senador Feijó. Fui ver o imóvel, uma série de coisas, e todo mundo que conheço da prefeitura falou João, não faz isso, você não vai conseguir. Mas por que eu não vou conseguir? Eu acredito que aqui dá para fazer muita coisa. É tanta burocracia, mas é uma burocracia que depende do que você vai contratar, porque em alguns casos você tem uma facilidade, ou seja, se cria a dificuldade para se vender a facilidade. A verdade é essa. Então, o centro, vamos deixar bem claro, precisa de mais empresas, comércios mais populares, mais empresas com facilidade de você montar. Segundo, precisa de população, precisa de pessoas lá, inclusive de residenciais. É possível fazer isso? Claro que é. Mas tem que ter uma forma mais simplificada de fazer. Retrofit. Ah, mas o centro é todo tombado, não é possível. Claro que é possível e é viável se você não tiver essa questão de vender, criar dificuldade para se vender a facilidade. O mundo inteiro fez isso. Portugal, só no Porto, em Lisboa, qualquer lugar que você for, Alemanha, qualquer lugar da Europa, por exemplo, é possível fazer. Um ponto importante, Xalubi, a gente tem que pensar sempre em criar empresas, facilitar para criar empresas. O mundo inteiro conseguiu fazer de uma forma inteligente. Eu não quero criar nada novo, vou desenvolver, vou criar roda. Não! A gente pega experiências que o mundo já teve, o mundo inteiro já passou por essas coisas. Questão do lixo, o mundo inteiro já passou, questão de abandono de centros antigos já aconteceu. Isso já aconteceu em vários lugares. Mas é só a gente pegar, adaptar a nossa situação e é possível, com mais empresas, criando lugares residenciais também no centro, fazendo retrofit, utilizando turismo. Nós temos uma cidade turística que pode ser fantástica. Hoje você passeia, hoje não só, estou falando agora da pandemia para dar a impressão, mas se você pegar, há quatro anos atrás, veio um amigo meu belga aqui para o Brasil. E ele falou, ah, eu sei que vocês têm bonde, eu adoro bonde, eu gosto muito de bonde, quero conhecer o bonde. Nós fomos pedir autorização, inclusive, na época que foi bem recebido, apesar de não ter esse passeio, de conhecer a oficina dos bônus ali no Valongo, autorizar a gente a ver, poderia ser um passeio turístico, inclusive. Vamos lá ver onde estava o Museu Pelé, um restaurante ali também interessante, do Senai, uma entidade também que fez bacana. E, tudo bem, pegamos e usamos o passeio, os lugares todos degradados. No final do passeio eu vi que ele ficou desapontado. Falei, o que houve? Ele falou, ah, vocês estão perdendo dinheiro, vocês estão perdendo oportunidade. É um passeio que a pessoa não faz novamente, porque passa por um lugar de prostituição, passa por lugares degradados, lugares acabados, moradores de rua. Moradores de rua é outra questão, que não existe solução simples. São soluções complexas, que levam tempo, dão trabalho, mas é possível reduzir e melhorar a qualidade dessas pessoas também. João, você falou no centro, eu queria aproveitar esse gancho para colocar você o seguinte. O centro precisa, como você disse, de pessoas. Até para que essas pessoas possam consumir e utilizar o comércio que chegaria ao centro. Mas, para isso, é preciso você ter unidades habitacionais. Então, este é um outro desafio, a questão da construção de casas populares em Santos. Pergunto a você, não seria possível se pensar num projeto habitacional de unidades populares, no próprio centro histórico? Claro. De fazer as pessoas, mas isso todo mundo pensa, todo mundo fala. Como se executa? Não. A execução é aquela mesma frase que eu te coloquei. Reduzir a burocracia, aumentar o tempo, melhorar o entorno. O que a prefeitura tem que fazer é melhorar o entorno. É que o centro já tem toda a estrutura. Tem toda a estrutura. É muito melhor do que você colocar numa região que a banda é longa. Claro, claro. Até a questão do transporte é muito melhor. Você tem ali já... Iluminação, pavimentação. E os empresários querem fazer, Chico. Eles querem fazer. E por que não fazem? Porque tem que chegar lá na frente, o mesmo caso, por que eu não consigo abrir o restaurante lá? Por que não tem seguimento? Porque é uma burocracia enorme. Enorme. Então, não se facilita para você ter. Esse que é o grande ponto. Tem que olhar para o lado do empresário. Ele quer construir, quer. Ótimo, construa. Ah, mas tem algumas questões que são legais. Nós vamos resolver as questões legais. Desapropriações, por exemplo. Desapropriações, por exemplo. Mas é possível fazer retrofit. O grande ponto é esse. É possível fazer? Porque o mundo inteiro já fez. As pessoas colocam como se fosse impulsivo. Não é. Mas não pode ser, simplesmente, numa canetada. Essa questão, ah, vou dar um incentivo de tantos por cento. Isso é fácil fazer, Chico. Isso qualquer um faz. Você manda para a câmara, olha, vamos reduzir aqui quem abre. Não vai resolver. Porque é uma solução simplória demais. Todos os lugares do mundo, e aqui não ia ser diferente, para você melhorar essa situação, é uma série de fatores. São muitos fatores. É multifatorial. E isso, quem tem que fazer, é quem sabe executar. Até agora, quem esteve no poder, infelizmente, sempre só foi político. Nunca foi alguém que executou realmente, que sabe o que precisa, que os empresários precisam, para gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. Isso não acontece só no centro. Em vários lugares de Santos, acontece da mesma forma. Você falou da questão habitacional. É um ponto importantíssimo. Você vai para São Paulo, só como um exemplo de São Paulo, mas pode aplicar a mesma coisa em Santos. É que São Paulo é gritante, o exemplo. Você vai para a cidade de Tiradentes, seja na zona leste de São Paulo, você vê uma quantidade enorme, quem desce de avião, em Cumbica, vê uma quantidade enorme de conjuntos habitacionais. Gastaram uma fortuna para fazer aquilo. Mas é só conjunto habitacional. Você não tem geração de renda. Qualquer lugar do mundo que deu certo, o que você faz? Você gera desenvolvimento urbano, gerar renda. Vamos pegar Paris, por exemplo. Ah, que sofisticado que é Paris. Não, ali foi pensado para gerar renda. Aquilo foi planejado. Aquele centro de Paris foi planejado. Você pode notar que essas residências estão em cima e tem comércio e serviços embaixo. É a mesma coisa. Você vai para a cidade de Tiradentes, não tem. Então, porque se criou essa construção, desses prédios de três andares, com financiamento, para você achar que aquilo vai funcionar, não funciona. As pessoas saem dali, vendem ali, fazem um contato de gaveta e voltam para a Fala Fita. Dentro dessa perspectiva, no centro seria mais fácil. Qualquer lugar é possível. E você tem a estrutura toda pronta. Inclusive os comércios ali estabelecidos, fechados. Qualquer lugar é possível. Qualquer lugar é possível. Basta você ter essa velocidade, essa vontade. E é um trabalho árduo. Não vai pensando que é algo numa canetada, você vai resolver. Todo mundo está achando que vai fazer um projeto de lei, um novo centro, centro novo, um novo centro velho, um novo centro velho. Não vai resolver. Porque não é só isso. As pessoas têm essa falsa ideia que vai ter uma bala de prata. Não tem. É um trabalho multifatorial, são vários pontos, que têm que ser avançados. João, nós temos um quadro, chamado O Povo Fala, onde cidadãos, munícipes, enfim, apresentam sugestões, fazem questionamentos aos candidatos à prefeitura. Então, eu te convido para assistir, para que depois você comente as observações dos munícipes entrevistados. Felipe, por favor. A pergunta é, qual é o plano do candidato com relação à segurança em Santos? É o fundamental, né? A área da educação, o desemprego, que a gente sabe que hoje em dia é crucial aqui na cidade e tal, e também as infraestruturas, né? Tipo assim, a gente se precaver por esse lado e tal, e dar continuidade nas obras que forem repassadas, né? Do prefeito anterior. João, o Ricardo fala de segurança e o Everton fala de questões como desemprego, uma questão da educação. Tudo está interligado, mais uma vez. Tudo está interligado. Em segurança, tem uma questão que a competência é estadual, da polícia estadual, mas a prefeitura pode fazer muita coisa, a própria guarda municipal, mas o grande ponto é evitar, é a prevenção. Você tem que evitar que chegue naquele ponto. Veja, se você tiver oportunidade de empregos, oportunidade de rendas, de renda das pessoas, você consegue evitar uma série de coisas do crime organizado. Escolas. É fundamental que a escola seja com a comunidade, com os pais, com a família e com a comunidade. Eu fiz uma vez um planejamento numa escola no Morro José Menino e pedi muito para a prefeitura. Eu tenho muito acesso às fábricas. Eu falei, olha, conheço muitos fabricantes e precisa de assistência técnica para panela de pressão, por exemplo. E você, num cursinho de quatro horas, o rapaz já sai, precisa de uma escola para ter um lugar para ele treinar, para ele aprender, ele ser com certificado, ele pode pegar a motinho dele, a bicicleta dele e buscar a panela de pressão na casa da senhora. É fácil, quatro horas ele consegue. Eu tentei durante três anos, Chico, para implantar isso sem custo para a prefeitura. Montagem de imóveis. Então, tudo tem a ver. Não existe solução. Ah, eu vou colocar muito mais guarda, muito mais polícia, muito mais... Vou armar. Não é só isso. É emprego, é renda, é escola, é... Ensino profissionalizante. Ensino profissionalizante. Eu dei oito anos, aula em escola técnica. Dei aula no Escolar de Chico Arroz e no Estatulhos Ferreira. O que você muda a vida dessas pessoas, e a escola tem que estar aberta para a população. Às vezes você pega num fim de semana, fazer um curso... Mas é um problema sério de manutenção e zeladoria. Muito sério. Muito sério. A impressão que fica é que seria mais fácil se os diretores e as diretoras dispusessem de uma verba mensal, enfim, para poder fazer pequenos reparos, pequenos conceitos. Porque tem uma lâmpada, essa lâmpada vai ser trocada, vai precisar de uma licitação, coisas dessa ordem. A zeladoria tem que ser constante. Também. Mas, veja, o diretor, ele acaba tendo muitas atribuições também. Ele acaba tendo que cuidar desde o aluno, do professor, da grade, disso, daquilo. Tem que ter uma valorização desses profissionais e acabam colocando o diretor, ele fica numa situação... Você sabe, minha sogra foi diretora de escola, foi professora de ensino, ela conhece muito dessa área. E a gente sabe as dificuldades que tem nas escolas municipais. Então, estrutura é fundamental? Sem dúvida. Mas não é só estrutura, é valorização dos bons profissionais. Hoje é muito indicação de fulano de Beltrano. A gente sabe como é que funciona. E a indicação... A política do funcionalismo será baseada na meritocracia? Principalmente. Principalmente. Veja, as pessoas têm que ser valorizadas pelo seu trabalho. Pelo seu bom trabalho. Sim. E não por indicação. Ah, porque é amigo de ciclano, amigo de fulano. Isso não funciona. As pessoas têm que ter... O que acontece hoje? Você pega... Você conhece bem do funcionalismo público. Você coloca uma pessoa competente abaixo de um incompetente porque o incompetente chegou lá... Eu fiz estágio na Prodesan em 1991 de engenharia. e eu vi que os funcionários públicos trabalham muito bem a grande maioria. Mas muitos estão desmotivados porque muitas vezes se coloca uma chefia que não tem nem noção do que é aquilo. A gente vê até... Vamos pegar uma questão federal? CODESP. Quantos gestores já vieram aqui que não tinham noção da cidade? Não, nem conheciam. Não tem noção do que é. Nem porto. Muitos não conheciam, não sabiam nem o que era um porto e não sabiam nem aonde era a cidade e como é que funcionava a cidade. Deu o que deu. Deu o que deu. A cidade é a mesma coisa, Chico. É possível você fazer com pessoas capacitadas, preparadas. Nós vimos agora do Partido Novo. Eles colocaram candidato, por que me colocaram como candidato? Por que eu cheguei lá e fui ser candidato para o Partido Novo? Foi um processo seletivo duríssimo. Tinha 11 candidatos. Teve muitas cidades, no estado de São Paulo, só seis hoje são candidatos a prefeito. Porque teve um processo seletivo dificílimo. Para vereador, nós tivemos mais de 40 pessoas querendo serem vereadores pelo Partido Novo. Sabe quantos nós temos candidatos a vereador hoje? Seis. Mas são seis excelentes que passaram o processo seletivo e continuam passando por um processo que é contínuo. E se verem que tem alguma coisa errada, é cortado pelo próprio partido. Então, tem uma responsabilidade, tem que ter essa responsabilidade. Não é pelo número de votos. É pela qualidade da pessoa e conhecer, saber como resolver. E pelo trabalho que poderá realizar. Olha o passado da pessoa. Veja o passado da pessoa. É fácil você ver. Dificilmente alguém que foi até agora muito bem e tem uma vida limpa vai querer se sujar. E o sujo também não vai querer se limpar. Nem sabe. Por isso que a partir dela nós vamos falar mais daqui a pouquinho, viu, João? Mas eu queria agora chamar o Xalubi novamente. Para que o Xalubi nos apresentasse mais um questionamento ao candidato. Vamos ao Xalubi. Eu gostaria de saber a opinião do candidato sobre a questão das organizações sociais que estão administrando alguns setores da atividade pública. Se ele concorda com esse trabalho, se é a linha do novo, que é uma linha de... tem uma proposta de racionalização da administração pública com algumas ideias de privatização. se ele concorda com isso até diante do que tem acontecido ultimamente com algumas organizações sociais aí sendo denunciadas por processos de corrupção nesse contexto. Então, eu gostaria de saber se ele vai adotar na administração dele essa proposta de continuar trabalhando com as organizações sociais. A ideia parece boa, Xalubi. Você fala assim, bom, vou colocar uma empresa que já tem conhecimento na área para gerenciar um hospital, por exemplo. Aconteceu em Santos, pegar o hospital Oswaldo Cruz, o hospital alemão, que é um hospital de referência, hospital particular. Por que essa empresa... Você fica imaginando num dia, numa reunião no hospital Oswaldo Cruz, alguém levantou a mão, vamos montar uma OS ou uma OSS. E por que montaria isso? Você não pode ter fins lucrativos, você não vai ter retorno. Você vai ter uma bela de uma dor de cabeça. Por que você montaria uma OSS? Qual que é o motivo que essa empresa montaria? Então, o Ministério Público tem visto... Ontem aconteceu... É o assunto que está na ordem do dia. É, aconteceu inclusive em Santos, inclusive em Santos, mas aconteceu no Brasil inteiro. O Ministério Público tem visto que a maioria não tem dado certo. E qual que seria, talvez, a melhor solução? O Partido Novo, ele vê também de uma forma positiva a OSS de uma certa forma. Mas, eu não vejo. Você vê, o Partido V, eu não vejo. Eu vejo que a melhor forma para a questão da saúde, por exemplo, é a parceria público-privada. Você pensar num hospital que ele tenha uma tabela que ele possa fazer para a parte pública em horários alternativos. Hoje, o grande ponto de saúde, por exemplo, são dois pontos que a gente não tem prestado atenção na nossa cidade. Primeiro, prevenção. prevenção da saúde é fundamental. O grande diferencial da saúde é a prevenção. A gente sabe que cada um real investido em saneamento básico, economizamos quatro a cinco reais em saúde pública. Então, é fundamental a prevenção. E exames. O médico, hoje, não consegue fazer quase nada sem exames. É só ver a proporção da Covid, que você tem numa tomografia, você já conseguia ver como estava o pulmão da pessoa e você já conseguia fazer. Então, quem tinha exame na mão rápido, conseguiu se tratar muito mais rápido. Então, é só ver o que acontece. Então, nós temos uma parceria com as empresas que conhecem da área, mas, veja, o hospital que funcionou no mundo, para você ter um custo mais baixo para a administração pública, uma eficiência muito maior, você compra esses serviços do hospital particular, mas de uma forma adequada. Então, o hospital, ele tem que ter a valorização dessas áreas. Ele ganha no estacionamento, ele ganha na praça alimentação, ele ganha num shopping, praticamente, ele ganha nos exames particulares, ele também vende com o preço licitado, de uma forma adequada, para a parte pública. É possível fazer em muitos países, fizeram dessa forma e dão certo. Então, evitar, porque tem coisas que cheiram mal e tem coisas que a gente vê que não estão dando certo e uma delas, infelizmente, é a OSS. Mas a OSS também, de alguma maneira, é uma fórmula de você driblar a lei de responsabilidade fiscal, porque você contrata mais pessoas e não entra na folha. Exatamente. Nós estamos num limite prudencial, na melhor das hipóteses, você... É uma maneira... Mas isso tem um custo. E é um custo muito maior do que, na verdade, se esse atendimento fosse feito pelo próprio funcionário público. É, o problema é que você não vai ter quantidade de funcionários públicos suficientes e você estoura a quantidade de limite de funcionários públicos pela lei. também não soluciona você achar que vai colocar... Ah, eu vou colocar só funcionários públicos e criar mais hospitais. Tem que, primeiro, reduzir a quantidade de pessoas que vão chegar no hospital. Essa prevenção é fundamental. Até na vez de exames, por exemplo. Então, internação tem que ser aquela questão que é necessária e não da forma que se faz hoje. Mas a organização social é contratada para atender um número X de pacientes. Exatamente. geralmente extrapola. Extrapola e você paga mais. Portanto, é uma situação meio que incontrolável. Você não sabe. Exatamente. E passa também por uma outra questão. Que é a questão que me parece fundamental para o debate neste momento da eleição. Que é a questão metropolitana. Também que também mobilidade humana, saúde, geração de empregos, habitação, lixo, são questões metropolitanas e que exigem, João, soluções comuns. São problemas comuns à região. Então, de que maneira você lida com isso? Porque você tem um cidadão de São Vicente que vem ser atendido em Santos. E você tem que atender. Tem que atender. Então, mesmo assim, essa é uma equação de difícil solução. E, nesse sentido, nós temos o Condésbio, que hoje em dia, há algum tempo, é quase que uma fogueira de vaidades. Como é que você, eleito prefeito, pretende lidar com as questões metropolitanas? Perfeito, Chico. Nós somos uma região onurbada. Sim. Nós temos a região metropolitana mais antiga do Brasil fora capitais. E, até agora, não teve resultado nenhum. Não deu certo. Em tudo, tem um pensamento metropolitano. Senão, é coisa não foi efetiva. Do transporte, as enchentes. Nós vamos pegar, por exemplo, na Zona Noroeste, Helena Norrúseville, por exemplo, que é aquele canal que vai dar na Jovino de Mello, que normalmente alaga. Qual que... De onde vem a água? A água flui de São Vicente para Santos. Se você não fizer um trabalho em conjunto governo do estado com a prefeitura de São Vicente, você vai continuar a resolver em Santos. Não resolveu. Você vai ter que resolver em São Vicente também. Então, toda a nossa região, transporte é a mesma coisa. Nós somos uma região conurbada. Saúde é a mesma coisa. Segurança é a mesma coisa. Você não vai conseguir resolver uma. Ensina a mesma coisa. Então, esse ponto é fundamental. Você tem que ter. Temos o organismo, temos a estrutura com 10 viajantes. Mas é só. Olha, eles passearam bastante. Foram conhecer portas no mundo inteiro, eles conheceram vários lugares do mundo. A gente sabe. O que o Partido Novo propõe para funcionar o organismo? É justamente dessa forma. Tem um trabalho... Você falou bem claro hoje. Você sabe como funciona. É algo complexo, é algo trabalhoso, mas tem que dedicar e começar. Se você fizer um planejamento sério, competente, com pessoas sérias... Porque colocam nos cargos pessoas que servem para tudo. O cara um dia está na cultura, outro dia ele está como chefe num departamento de água e esgoto. O cara é bom assim. Aí outro dia ele está... Eles mantêm. Isso não funciona. Porque você vai colocar o cara que vai começar a olhar daquela forma e não vai dar certo. Tem que ser pessoas preparadas, que entendam do assunto, planejem a longo prazo. Não é para a eleição. Não pode ser no ano da eleição começar a fazer a obrinha de maquiagem e achar que vai resolver. Não vai resolver colocar a luzinha. Porque justamente os pontos importantes, Chico, ninguém fez um piscinão em Santos. Nós estamos falando de Santos Novos Tempo, na Nação Enchete, por exemplo. Falamos, falamos, colocamos dinheiro, foi dinheiro, vem o Banco Mundial e sai Banco Mundial e volta não sei o que. Vem verba do governo federal, vem o governo estadual, volta, tira. Nós sabemos que o mundo, quando tem uma região que tem a influência da maré, tem que ser piscinão vertical. É tipo um tambor. O Rio de Janeiro fez isso antes das Olimpíadas e alguns lugares que funcionaram. Para você ter a regulagem da quantidade de água em relação à maré. São bombas de recalque, não sabe como é que funciona. São feitos embaixo de praças. Aí você faz a praça novamente em cima e ele some. Não dá para colocar a luzinha, não dá para mostrar para o drone, não dá para fazer nada. Ele desaparece. investe, só que... Embaixo da terra. Embaixo da terra. E minhoca e tatu não votam. Sr. Lube, queria chamá-lo novamente, Sr. Lube. Eu queria entrar um pouco agora na questão do Porto. Durante muito tempo a gente teve uma relação difícil com o Porto. Em alguns momentos até se sugeriu a criação de uma administração tripartite, onde o município pudesse ter uma participação mais efetiva em função dos reclames, que o Porto é uma área federal e causa impactos na cidade e os impactos não estavam sendo amenizados. A relação sempre foi difícil. Como é que ele pertence se relacionar à questão portuária? Principalmente por meio de... Nessa relação que ele, como prefeito, vai estabelecer com o governo federal. Perfeito. O Porto, claro, que causa impactos negativos, mas muito mais positivos do que negativos. Vamos deixar bem claro. O novo PDZ, ele é bem claro em relação a isso e é possível a gente avançar muito mais. Até em relação a navios de turismo que a gente pode aproveitar para o turismo na cidade. Imagina, cada navio de turismo traz 4.500, 4.900 passageiros. Em qualquer lugar que você pegar um navio de turismo, no Brasil ou no mundo, as pessoas descem na cidade e vão conhecer a cidade. Acontece isso em Santos? Não. Colocaram no pior lugar possível, fizeram um estudo para colocar no pior lugar, que até para o Santista é difícil de chegar aonde colocaram o terminal. E você não vem conhecer o centro histórico, você não conhece a bacia do mercado que deveria estar muito bonita, mas não está, infelizmente. Não conhece toda a região da praia. Então, são perdas de chances, perdemos muitas chances. E o Porto é a mesma coisa. Retroporto, fundamental, a gente pensar. Facilidade para empresas que venham aqui. O Hub hoje é Cajamar. Uma empresa que importa, o seu armazém, está lá em Cajamar. Imagina que absurdo. Todos os outros portos do Brasil colocaram em volta, ao entorno. Aqui não. E nós temos uma área continental de Santos fantástica. Quem conhecer a área continental de Santos sabe o que eu estou falando. É possível preservar a natureza, criar um turismo ecológico, ter empresas lá e fazer armazenagem. É possível você fazer tudo isso. Lá tem 279 quilômetros quadrados, grande parte é preservação permanente. 90% É. Mas, esses 10% é o tamanho da ilha. Sim, mais ou menos o tamanho da ilha. Então, você tem muita coisa. Claro, é importantíssimo. mas tem que saber utilizar as ferramentas que nós temos. É possível? Claro que é. É possível fazer muito mais. Nós temos galpões abandonados em Santos. Como é que pode chegar a um ponto desse? Hospedaria dos imigrantes. Todo mundo promete. E aquilo continua da mesma forma. Nós temos lugares belíssimos aqui. O potencial que nós temos. Às vezes as pessoas não têm ideia que Porto é uma indústria. É uma empresa. E essa empresa, ela tem que gerar renda e gera renda. Se você tirar a renda do Porto da cidade, do orçamento da cidade, você acabou com a cidade. Então, hoje, quem sustenta a cidade, em grande parte, é o Porto. Inclusive, tem um potencial turístico extraordinário. Extraordinário. Agora, João, você falou na área continental, isso, claro, é inegável o potencial. 10% daquela área é utilizável, digamos assim. Mas, há um problema sério que é a questão do acesso. A famosa ligação seca, Santos Ilha, Santos Continente, há 100 anos se fala disso. Santos Varujá, Santos Mareste do Ano Novoeste. Desde Prestes Maia. Exatamente. E vem por aí. Mas, túnel, ponte, hora é túnel, hora é ponte. Enfim, de que maneira o Partido Novo vê essa questão? E você, como prefeito, vai conduzir essa questão que é fundamental para Santos há tanto tempo. Vamos deixar claro. Você é a favor da ponte ou do túnel para objetivar a pergunta? Sem dúvida, túnel. Não há lugar no mundo eu conheci vários lugares no mundo que tem mais ou menos o mesmo tipo de Santos que precisaram fazer os túneis. Ponte é praticamente acabar com o porto. Qualquer um que entenda de porto razoavelmente vai falar isso. O projeto mais próximo é a ponte. É a ponte. Porque é o mais fácil. Essa que é a questão. O mais fácil e você vê e mais barato e você vê. Vira cartão postal. Túnel não vira cartão postal. Você conhece algum túnel que virou cartão postal? É a questão do que se não. É a questão do que se não. É claro que isso que estraga a administração pública. Essa questão de fazer cartão postal para você mostrar na eleição. Falar, olha, fizemos a primeira ligação seca, fez a ponte, fez ponte. E de que maneira viabilizar esse programa? É um programa que você tem. Os três entes. Municipal, estadual e federal. Aí entra muito forte aquela questão que você falou do Condesby. Nossos deputados federais, nossos deputados estaduais tem que ser uma união e pensar nisso. E a população também tem que entender que nós temos que ter mais deputados federais da nossa região. Evitar votar de outros lugares. Porque a gente vê isso acontecer em outros lugares. Quando você vai numa reunião em Brasília, você chega lá e se você tiver uma quantidade de grandes deputados falando a mesma coisa é de uma forma. Quando você pega aqui tem pouquíssimo por mais que eles tentem fazer, a gente não consegue recuperar. Imagina a dificuldade que foi para recuperar a ponte dos barreiros, Tico. É uma ponte que precisa fazer uma recuperação simples. Não tinha nada... Você viu o que teve que fazer? Tanto é que o que fez ali não foi nada demais. Qualquer engenheiro no primeiro... que acabado de formar, ele sabe o que tem que fazer. E o pior, não foi feita a manutenção antes para evitar acontecer isso. o custo ficou muito mais alto, claro. Mas voltando a Porto, voltando a área continental de Santos, voltando a desenvolvimento, túnel. Tem que ser túnel, não tenho a menor dúvida disso, não é possível por ponte. É possível você fazer parceria público-privada. Vou dar um exemplo, além do Porto... Mediante pedágio. E aí a questão, não é só um túnel. Você vai precisar de um túnel para Porto e um túnel para carro. O que fizeram agora na Ponda Praia é um absurdo de colocar aquele bolsão do canal 7 fechar para lá. Aquilo lá é só fazer formação de fila e transformar de uma forma totalmente inadequada. Vamos ver agora em janeiro o que vai acontecer, vocês vão ver. Janeiro, fevereiro, colocaram o centro de convenções, o CAT, num lugar que não poderia nunca. Chegam 25 mil carros dia. A maior hora que a gente tiver um grande sucesso, que eu espero que tenha um grande sucesso, vocês vão ver o trânsito que vai ficar aquilo. Colocaram tudo junto no mesmo lugar. Não dá. Então, parceria público-privada. Se você chegar para qualquer empresa hoje multinacional e fizer uma licitação para o governo federal tem que fazer isso junto com os municípios e o Estado. Um sozinho não vai fazer. Você consegue fazer um túnel ligando Santos a Guarujá trocando áreas. Hoje em dia você consegue fazer isso sem entrar dinheiro público. Você troca a área que tem da balsa de um lado, a outra área do outro, faz uma permissão, uma concessão e você consegue. Tem várias empresas no mundo que têm essa tecnologia sem grande dificuldade. nós estamos em 2020. Essa dificuldade tinha em 1910. Agora nós temos tecnologia para isso. Queria chamar o Salubre para mais uma colocação. Salubre, por favor, que depois vamos falar um pouquinho de política. Eu queria entrar na questão que ficou assim um pouco superficial, a questão dos moradores de rua e também que a gente nota o crescimento de grupos de usuários de drogas, principalmente de crack, algumas regiões da cidade. Caso ele seja prefeito, ele vai adotar alguma política nesse sentido para poder, de certa forma, dar uma assistência e diminuir essas populações de rua na cidade. Ótimo, Salubre. É outra questão que não tem uma solução simples. Eu vou falar que vamos dar emprego, vamos fazer uma política que faz, cria mais vagas. Isso nada disso. Porque moradores de rua é outro problema que é complexo e tem soluções complexas. Vamos deixar bem claro isso. É uma questão metropolitana também. Tem que ser per... Tem, claro, também. Mas tem uma questão personalíssima. Você tem que ver o caso daquela pessoa. Hoje, segundo a prefeitura, nós temos 90% dos moradores de rua são homens. Quase 90% usuários de drogas listas ou ilistas. E quase 90% com problemas mentais. Então, nós vamos deixar bem claro. Morar na rua pode ser comum, mas não é normal. E as soluções também passam por várias áreas. É multitarefa. Vai ter desde uma área da questão da saúde pública em relação à questão mental, que é uma coisa fundamental. E o CAPES está abandonado, vamos deixar bem claro. A própria prefeitura ali na Silva Jardim, a prefeitura fechou um posto da prefeitura. A Vigilância Sanitária fechou o CAPES que é da prefeitura por falta de mínima de estrutura. Não tem o mínimo de estrutura. que é o Centro de Atenção Psicossocial. Psicossocial, exatamente. Que é para as pessoas que têm um problema mental. Não só morador de rua, mas qualquer morador que tenha um problema mental. É uma doença que pode acometer qualquer um de nós. Vamos deixar bem claro. As pessoas têm uma questão em relação à droga. Prevenção, que é fundamental, e também uma questão de segurança pública. Então tem que ter todo um trabalho personalizado. Tem a questão do trabalho também, da pessoa ter uma oportunidade de trabalho também. Então tem pessoas que estão na rua por vários motivos. Se você vier com uma solução, você vai errar com toda certeza como todos erraram, porque todos vêm com uma solução. Veja o prefeito de São Paulo na Cracolândia. Ah, vamos lá, coloca por isso, espalha outro. E não resolveu nada. Aqui também, tira de um lugar, vai para outro. Não resolve. Ah, e coloca... Ah, agora estão falando que vai resolver com o VLT. Mas não tem a menor cabimento. São várias políticas que envolvem várias áreas. É saúde, é segurança, é educação, é prevenção. Tem muitas políticas envolvidas. É trabalho, é renda, é melhoria da condição social. Tem várias políticas envolvidas. Quem vier com uma solução pode ter certeza que vai estar mentindo. João, você eleito prefeito, como será o seu relacionamento e o relacionamento do Partido Novo com os governos federal e estadual? Sem problema nenhum. É uma coisa que a gente tem que ter, é uma questão republicana. Não pode se envolver partido nisso. Nós temos uma coisa é eleição, outra coisa é governo. Os governos têm que se falar. Quando a gente começa... O Zema é um grande exemplo disso. Ele não pega no pé, começa a falar mal de um presidente, fala mal de outros governadores, ele não fala. Ele está bem com todo mundo, com a própria Câmara, com os vereadores. Eu converso muito bem com a esquerda, com a direita, com o centro. Tenho grandes amigos na esquerda, você sabe disso. Grandes amigos. Então, não há problema nenhum. Se você souber ser republicano, ser transparente e quiser fazer a coisa certa, a grande maioria vai te apoiar. O Partido Novo abriu mão do fundo da lei pau. E partidário. Um dos poucos que abriu mão desse recurso público destinado para as eleições. As agremiações de esquerda e, do modo geral, defendem muito o fundo eleitoral, o financiamento público de campanha. De que maneira você pretende conduzir a sua campanha em termos de recursos que são necessários, não há como? O Partido Novo, o que o Partido Novo propõe em termos de campanha para os seus candidatos? Muita simplicidade. Nós não só recebemos doações de pessoas físicas que apoiam por essas ideias serem sérias. O Partido é muito sério. O Partido se mantém por doações dos seus filiados e cobra muitos filiados os antecedentes deles. Você não pode ser filiado do Partido Novo porque eu quero ser filiado. Não, você vai ter que ter uma ficha limpa até para ser filiado. E tem que contribuir. Porque é injusto, Chico, você pensar que é possível você pegar dois bilhões de reais num país pobre como o nosso e queimar em campanha política. Nós vamos dar o espaço que nós estamos tendo aqui com você é um exemplo disso. Quanto eu estou gastando nisso? Nada. E nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos mostrar nossas ideias pelas redes sociais. Nós vamos mostrar nossas ideias pelos programas que nós somos convidados. Nós vamos mostrar o que é possível fazer com exemplo para os deputados federais. Em torno de 10 segundos a 30 segundos depende do caso quando for o dia para vereador. O presidente da república é o presidente A questão não é essa. Veja como a coisa não é bem distribuída. Então não há problema nenhum. Nós justamente vamos demonstrar que é possível fazer sem recurso sem dinheiro dos seus impostos é possível dinheiro que iria para a saúde para a educação para a segurança para a infraestrutura é possível você fazer uma campanha limpa sem recursos zero recurso. E quem quiser doar faz a doação com o partido. Zero recursos públicos. 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 A pessoa faz a doação sem contrapartida. E tenha sem contrapartida porque também doação com contrapartida também não aceita. É o partido novo. João, antes de passar para o Saludo eu queria colocar mais uma questão para você sobre esse aspecto político. Você é um empresário de sucesso na cidade. O seu vice é o outro empresário também de sucesso o Raul Rosa. O partido novo é um partido de empresários? Não, não. é interessante. É que o empresário ele sabe a dificuldade para empreender em relação à questão pública. Mas não. Nós temos funcionários vou dar um exemplo em relação aos nossos candidatos a vereadores. Não tem nenhum empresário. Tem funcionário público tem pessoas que trabalham em empresas do Porto tem pessoas que são empreendedores mas não são funcionários públicos tem professores ou seja tem apresentadores de TV então não é um partido muito pelo contrário. todos são bem aceitos desde que queiram fazer o bem comum e fazer o certo. Não é uma questão dessa. É que acaba sendo realmente o empresário ele sente mais o peso. Porque nós queremos gerar emprego nós queremos crescer mas fazer o país crescer junto. Nós pagamos muito os impostos. Mas é revoltante quando você vai montar uma empresa que você vai contratar pessoas você vai gerar renda você vai gerar impostos você vai gerar riquezas e você é cerceado desse direito e hoje o Brasil tem um problema muito sério porque o Partido Novo tem tantos empresários é verdade porque nós temos pouca liberdade econômica e a liberdade econômica pega os 10 melhores países para se viver no mundo e vejam o grau de liberdade econômica faça essa comparação e veja os 10 piores países do mundo e veja o grau de liberdade econômica é exatamente a mesma proporção porque esse é o diferencial os países que dão certo você tem liberdade econômica e liberdade social também mas a liberdade econômica é fundamental para gerar renda e emprego é isso que é o diferencial até países comunistas como a China que o país é uma ditadura ele viu eles viram que se eles não tivessem liberdade econômica eles não cresceriam e eles começaram a crescer tanto por quê? porque lá é um país de liberdade não tem liberdade social é uma crítica gravíssima que tem que ser feita mas tem liberdade econômica então os países que crescem são os países que tem liberdade econômica Salub volto com você para mais uma colocação ao candidato eu vou dizer agora entrar num tema importante que é a questão do meio ambiente Santos disse dessa forma apesar de ser uma cidade que tem uma boa qualidade de saneamento básico ela sofre ainda com os reflexos das ocupações desordenadas quer dizer nós tivemos o mar impróprio durante um bom período desse ano e o ano passado também nos últimos anos e temos agora também o desafio do lixo com o esgotamento do aterro sanitário do sítio das neves e essa discussão que se criou em torno de se instalar um incinerador para que isso possa ser resolvido eu gostaria saber do João Vilela qual é a proposta dele para se é que tem uma proposta para esse campo ambiental e se ele concorda com a ideia da instalação do incinerador no sítio das neves vamos lá a questão da saneamento básico é o ponto mais importante em relação à saúde pública e melhoria da cidade Santos não tem dessa forma quase 100% de saneamento básico isso aí é feito dessa forma porque o cálculo que isso é feito se diz apenas em relação a imóveis matriculados ou seja tem matrícula e tem saneamento básico da quase 100% nós temos 26 mil pessoas morando em áreas de palafita na nossa região na nossa cidade 26 mil pessoas se eu colocar no quem quiser dar uma olhada melhor como é que funciona coloca no Youtube pior lugar do mundo para se viver coloca no Youtube jogue e veja o que vai acontecer você vai conhecer o Digo da Vila Gilda a Vila Telma o Chico de Paula eu vou estar agora sábado eu tenho muitos amigos que moram eu morei na zona noroeste eu sei bem o que eu estou falando porque eu sei como é que funciona lá eu morei na zona noroeste minha sócia mora até hoje na zona noroeste eu tenho muitos amigos que moram no Chico de Paula que moram na favela da Lemoa que moram no Rio Alto que moram no Digo da Vila Gilda muitos amigos então eu sei bem como é que funciona lá e lá foi um absurdo que começou a ser feito principalmente desde 1980 um pouco antes também mas 1980 aquilo explodiu porque fizeram de uma forma populista o governo na época de Santos fez um absurdo completo e ali não tem saneamento básico nenhum falta aquelas pessoas geração de renda questão de imóveis e é possível resolver ou minimizar bastante toda a poluição que nós temos na nossa praia 80% segundo o Gremar vem dessa região nós estamos numa ilha um lado da ilha conheçam esse outro lado da ilha a gente conhece só um lado de cada ilha se a gente for conhecer o lado de lá da ilha que muitos falam que não pertence a Santos pertence a São Vicente já ouviu falar disso não é isso aí fica lá em São Vicente não é é Santos são 4 quilômetros 4 quilômetros de palafitas é assustador quem for lá ver é esgoto a céu aberto caindo aonde? no mangue e esse mangue cai aonde? no nosso mar hoje 16 horas da mãe estava andando na praia tudo com bandeira vermelha é só ver quando a barra é baixa é bandeira vermelha porque vem todo esgoto vem e segundo o Gremar 80% vem de lá vamos ao acinerador que você perguntou você vê como são feitas as coisas sem planejamento a toque de caixa agora no meio da pandemia no final dos 8 anos de mandato me vem com um projeto de lei e fala olha nós vamos quebrar o emissário quebraram o emissário todo o emissário é novo o coliseu gasta milhões e milhões e milhões e você não tem o menor ponto de você entender o que está acontecendo uma empresa vai querer doar 15 milhões vão fazer quebraram tudo já lá para que? quando foi para a Câmara os vereadores começaram a me perguntar para que é isso? é um incinerador como um incinerador? a lei não permite incinerador e aí começou a ter problema primeiro não é exatamente um incinerador vamos deixar bem claro segundo é possível fazer a reutilização do resíduo sólido para a geração de energia que é uma usina geradora de energia é possível mas nós temos que conjugar alguns verbos antes eu conheci em fevereiro do ano passado eu fui no Rio Bain na Alemanha em Frankfurt e lá tem uma usina de geração de energia através do resíduo sólido do lixo vamos deixar claro que o resíduo sólido é o lixo e eu conheci eles estavam tendo um problema sério funciona muito bem polui muito pouco polui tanto quanto uma autostrada por exemplo porém foi super dimensionada e eles estavam tendo que importar lixo e aí o custo de importar o lixo é muito alto porque você tem o transporte do lixo que vem por caminhões e polui novamente então tem uma bipoluição não é só o que serve da chaminé então nós temos porque a Alemanha fez isso em 92 essa usina por exemplo 93 e ela depois ela veio conjugar os outros verbos que são anteriores a isso então primeiro reciclar nós temos que pensar reutilizar reduzir se a gente fizer esses três verbos primeiro é reduzir que é por campanhas para a pessoa reduzir o consumo de bens não utilizar reutilizar os produtos reciclar o que for possível fazer a compostagem no que for possível tudo tem um custo-benefício isso eu falo tranquilamente não é tão simples você pegar e você queimar e gerar pelo lixo tem que ter todo um trabalho mas desde o caminhão que é importante a forma que você transporta o lixo eu conheci uma cidade que era uma das melhores cidades no mundo em relação a isso e tem todo um trabalho desde a separação em casa na Dinamarca por exemplo é feito dessa forma é feito um trabalho muito sério e é usado também a uma usina de recuperação energética mas é o último processo e não da forma que estão fazendo aqui sem planejamento sem explicar às pessoas o que é então virou todo mundo escuta falar a usina de queima de lixo mas vai se queimar o lixo e não é isso exatamente que pode ser feito mas parece que querem fazer dessa forma João nós teríamos muito mais a conversar você sabe mas nós somos limitados pelo tempo e passou muito rápido o programa com as suas propostas as suas ideias apresentadas aos nossos amigos internautas e estamos chegando ao final mas eu queria reservar um minuto para as suas considerações finais as suas despedidas e registrando desde já em nome do grupo em foco de comunicação os nossos agradecimentos pela sua presença quero agradecer a vocês é uma oportunidade para a gente muito importante eu não dependo da política nunca dependi da política nunca estive na política não tenho parente nenhum na política mas estou tentando mudar há muito tempo a situação que na cidade pode ter muito mais ter muito mais oportunidades e progresso eu sei que todos vocês eu tenho todo mundo tem parentes que tem ou a própria pessoa tem que ir para São Paulo trabalhar ou tem que mudar daqui de Santos porque não encontro emprego ou emprego é pequeno então nós temos toda uma questão de gerar oportunidades gerar renda gerar empregos é possível nós temos uma cidade fantástica que pode ser muito melhor nós temos que pensar na cidade toda esquecer a questão de só pensar num lugar só pensar na orla é importante? claro que é importante é importantíssimo que é a orla mas nós temos que pensar no resto da cidade também fazer a cidade gerar oportunidades eu nunca dependi da questão pública tenho minhas empresas não dependo financeiramente não quero nunca depender da questão financeira do poder público é possível as pessoas trabalharem e fazer algo mais estou num partido sério esse é o diferencial se não fosse pelo partido novo eu não entraria sinceramente os partidos fazem muito conchal fazem uma série de coisas infelizmente é assim que funciona a política brasileira o partido novo é sério faz teste de seleção faz um processo seletivo muito rigoroso as pessoas tem que ter realmente todo um trabalho não aceita dinheiro público é da forma que eu vi e eu gostei muito da forma e continuo testando muito o partido o partido continua me testando muito então é possível a gente crescer muito mais necessidade tem muito mais oportunidades e eu quero agradecer mais uma vez a você Chico que eu tenho uma admiração muito grande tinha para sua irmã sem dúvida nenhuma muita também o Xalubi também essa oportunidade está aqui muito bem este foi João Vilela empresário candidato à Prefeitura Municipal de Santos pelo partido novo eu agradeço muito a sua presença mais uma vez especialmente a você amigo internauta pela sua atenção pelo seu carinho pela sua audiência mais uma vez muito obrigado e até a próxima edição você acompanhou Jornal Infoque apresentação do jornalista Francisco Lascava Jornal Jornal Infante Jornal dort